Ela está te mostrando uma coisa, filha. O que você achou? Mas você não está dormindo. Júlia, vem. Sério? O coelhinho da Páscoa passou por aí? E será que não deixou nada aqui também? Será? Será? Eu tenho que ficar. Pega esse saquinho. Eu achei um. Pega esse saquinho. Não, esse aí é da Juju. Eu achei um. A Juju. Vamos ver, a Juju. Não. Você tem esse aqui. Eu. É da Juju. Pega esse saquinho, filha. Esse é da Karol. Sim. Então, procure. Deve ter coisa aí, então. O que? Procura, procura, procura. Achou um. Então, o outro que é quem achar é da Karol, eu acho. Eu não ia deixar de eles? Procure, procure, procure. Achei. Achou? Eu achei aqui. Eu achei pra você. Eu achei pra você. Você também achou. E será? Será tem mais? Não sei. Procura, procura, procure. Eu não sei. La feta? Geladeira? Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei. Alguém ajuda. Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei, eu achei. Uuuuuh. 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 Que gigante. Ah, eu quero achar. Eu quero achar. Eu quero achar. Onde é meu? Não sei. Pra você e eu. Talvez não tá aqui debaixo das coisas da mãe. Achei que é cara. Não. Aqui. Não. Tem aqui, tem que alguém ver aqui, ó. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu sei. Tem um. Tem um. Eu vou pegar um. Eu. Eu achei. Júlia, você. Júlia, você. Vou pegar. Ai, eu acho que achou. Achou. Olha o tamanho da guria. Meu Deus do céu. Não tem um pra você que não. Vai, vai, vai. Vai, 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 filha. Segue na sacada. Não ia deixar aí. Os passarinhos vão levar. Na sacada? Não. Acho que não ia deixar. Não. Não ia pegar por aqui. Nossa, mas quase tá um bagunçado que eu acho que vai ser super fácil a coelha. Não, não tá aqui. Não, não tá aqui. Desse tamanhinho aí, eu acho que vale a gente esconder. Achou outro? Não, até lá. Ah, bom. Precisa que achou outro. Procura, Júlia, procura. Qual é o seu outro gigante esconder? Oh, Carol, Carol, Carol. Achou. Sabe o que eu ia falar? A Carol veio com um monte de violino. Eu acho que a gente tem que ir lá no quarto dela. Ela não procurou lá. Ela tem que poder não avisar vocês, né, filha? Então vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem lá, filha. A gente nem procurou. A outra que botou no chinelo. Zé mandou a testinha, meu amor. Zé mandou a testinha, meu amor. Aqui, ó, a testa. Tá com o cartão? Mor, tá com o cartão? Mor, tá com o cartão? Sério? Sério? Mas você estava dormindo? Meu Deus, eu não sei. Mãe, o que é isso? Aí, brabando. Devagar, Carolina. Cuidado. Cuidado. Aqui, ó, mais que eu. Daqui, ó, mais que eu vou dar. Ai, meu Deus, olha o rumo. Ai, meu Deus, olha o rumo, pai. Abre a porta, a porta, a porta. Vai, a porta. Olha quando tem que achar. Olha o rumo. Aqui. Aqui. Minha roupa. Ai, minha filha, vai procurar. Procura, procura, procura! Achei! Eu achei! Achei! Sim, eu achei um outro! Eu achei bastante! Achei! Achei um outro! Olha a pressa! Não é euforia, ela nem vai dormir! Tá, filha? Se tu achar muito, tu vai ter que dividir, né? Olha a pressa! 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 Eu achei! Olha a pressa! Olha a pressa! Olha a pressa! A pressa não tem mais? Vai que o maninho deixou ali! Procura, procura! Procura, procura! Olha a pressa! 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 Olha o coelho! Onde está o meu braço? Está aqui, filha! Ainda está fredo! Onde está o meu braço? Não! Eu achei aqui! Nossa! Na parede ela chove? Eu achei aqui! Olha a pressa! Olha a pressa! Olha a pressa! Olha a pressa! Onde está o meu braço? Onde está o meu braço? Olha a pressa! Eu não sei mais o que está! Eu gostei! você tem que dividir com a Carol vocês estão deixando a Carol louca ela já estava até dormindo ai eu vi, eu achei uns ai eu achei Carol, Carol Carol, a Dina achou uns olha Carol, Carol a Dina achou uns aqui a Dina não tem gotas de chocolate eu vou caçar também nossa, sabe que tem mais aqui gente caça, caça eu acho que acabou revira todos os tênis os tênis vira essas sacolas aqui joga as sacolas no chão pega essas sacolas aqui meninas é da minha vira as sacolas, joga as sacolas no chão não eu acho que deve ter tudo aqui não pegou tudo ah, tá aqui gente, tá no cofre tem no cofre? não os tênis nem alcançam ai ai o banheiro de vocês não é o de boxe ainda sim mas ele tá reformando ainda eu também achou esse pane ai cuidado da mãozinha dela Júlia Júlia calma 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 ai eu tô impressionada que você tá mais do seu ovo a cana eu já olhou não tinha o tamanho desse ovo nossa pelo amor de deus e aqui é o gatinho de mim e aqueles aqui ó eu acho que ele deu um pra cada um aqui ó desse aqui ó parece que eu só vi dois desse não a Júlia deu um pra carol ah tá já achou onde tá meu ovo pegou ovo tá aqui esse aqui ó olha que ovo gigante esse acho que já acabou nossa vocês vão levar três anos pra comer esse ovo ah tá bom vai né acho que acabou não chega nem lá em rodalho acho que acabou acho que acabou eu acho que acabou agora ninguém mais achou mais nada onde que ela achou ela achou uma aqui assim não 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 acho que acabou acabaram seus ovos a mamãe tá gravando aqui vamos agradecer pro coelhinho da páscoa sim obrigada obrigada pasta o que? pasta de queijo? vai lá Carol fala aqui ó coelhinho da páscoa Carol agradece coelhinho da páscoa Juju agradece aqui obrigada coelhinho obrigada coelhinho obrigada ela canola agradece também ela está impressionante também te ouvindo ah ah